Eu estou aqui em um capaginho de empreendimentos. Nós viemos agradecer ao Coronel França pelo belíssimo projeto que ele iniciou aqui na nossa cidade. Nós estamos participando agora desse projeto de monitoramento de emprego da cidade. Nossa empresa doou para a Polícia Militar para uma segurança melhor dos nossos empreendimentos, dos nossos clientes e, principalmente, dos nossos cidadãos que já chegam em frente. Eu que agradeço, no nome da Polícia Militar, esse processo de monitoramento com um pedido muito antigo da cidade, mostrando que agora conseguimos concretizar. Vamos colocar, com a sua contribuição, a região de Jerusalém, do Residencial Castelinho, da Rua Porta, São pontos importantes do município. E, novamente, no nome da Polícia Militar, agradeço essa compreensão e essa doação. Espero que a comunidade abraça esse projeto, que é muito importante para a segurança do nosso município. E, novamente, no nome da Polícia Militar.